Salve guys, tudo bom? Seguinte ó, estou gravando isso no dia 3 do 5, às 13 horas e 38 minutos, quase 13h37. Por que estou gravando? Cara, nesse exato momento, estou indo viajar e eu tenho quase certeza que enquanto eu estarei viajando, a Valve irá soltar uma atualização com uma nova caixa, enfim, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Acertou! Eu viajo, sai uma atualização braba, tá ligado? Nossa, eu fico nervoso. Ano passado, dezembro, a operação chegou, eu estava engramado, não tinha como jogar, não tinha como gravar, eu fiquei desesperado, enfim. Estou gravando essa introdução de forma adiantada para caso saia uma atualização, e se você está vendo esse vídeo é porque ela saiu. Enfim, estou gravando aqui esse áudio antecipado apenas para explicar para vocês que, cara, eu estou viajando, então o áudio desse vídeo estará um pouco inferior em comparação com aqueles que vocês estão acostumados, peço perdão. Mas o importante, cara, o importante é trazer informação e dar a minha opinião para vocês sobre essa nova atualização. Peço, por favor, que você deixe o like, se inscreva no canal, e ó, um salve também aí para o Vini e para o Gui, editores do canal. Dá um salve aí, caralho! Eita! Porque eles vão desenrolar muito nesse vídeo, eles não só irão editar esse vídeo, né, como eles sempre fazem, como também eles irão pegar várias imagens, vários materiais, para que mesmo longe eu consiga trazer a notícia para vocês da melhor maneira possível. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, atualização do CSGO, nova caixa, deixa o like e se inscreve no canal pelo esforço. Mereça o seu like e a sua inscrição pelo esforço, vai! CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.GG, sistema de crash, com o cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORRO1337 para o primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.GG, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. É, como eu disse, aconteceu, viajei, mano, foi só eu chegar aqui e pronto, saiu a atualização, fato. Mas ok, não tem problema, o importante é que saiu, fim da operação, caixa nova, trem, fora da rotação competitiva, entrou no lugar Anciente e uma nova galinha, é isso, literalmente uma nova galinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO1337, rapaziada, tô gravando esse áudio pelo celular, mas é isso, a intenção aqui é passar todas as informações para vocês, então pelo esforço, repito, deixa o like, mano, ajuda muito. Começando pela galinha. A galinha no CSGO, icônica, sempre foi a mesma, né, aquela galinha marrom, bege, sei lá. Uma galinha meio véia, tem função apenas ilustrativa? É, você pode matar ela, ganhar um pontinho ali e muitos não sabem, mas se você virar na galinha e apertar E, ela começa a te seguir, enfim, muda nada. Mas agora a galinha é diferente, ela não é mais bege, ela não é mais marrom, ela é preta com a cabeça branca e, tipo, tem os detalhes vermelhos ali, enfim, daquelas paradas que tem na cabeça de uma galinha. O que isso muda no game? Nada, absolutamente nada. É só a cor de uma galinha que mudou. Não tem nem o que opinar nisso. Tem galera reclamando disso, mano, vai te catar, reclamar da cor de uma galinha é o ó do borogodó. Mas, enfim, é isso, galinha mudou de cor. Na verdade, eu posso estar errado, mas pelo que eu vi, existem vários novos modelos de galinha. A galinha foi remodelada, tem a preta com cabeça branca, sei lá, deve ter uma toda preta, tem a bege, só que mais bonitinha, enfim. A galinha em si tá remodelada e, pelo que eu vi, agora tem algumas variantes. Temos agora uma mudança no grupo ativo de mapas do CSGO. O que seria o grupo ativo? Grupo ativo são os mapas utilizados em campeonatos. Trem saiu, então, cara, eu vou ser bem sincero, não sou tão fã de Trem, não gosto muito, mas eu sei que muitas pessoas são apaixonadas pelo mapa. É sim um mapa importante, eu não entendi muito bem o porquê disso, eu espero que a Trem volte. E sim, ela vai voltar, mano, não tem como tirar a Trem do CS, pelo amor de Deus. Quem sabe ela saiu para um remake? É possível. Enfim, a Trem saiu no lugar Anciente, que, se não estou enganado, é um mapa que entrou para o CSGO. Na Operação Presa Quebrada. Que, por sinal, acabou, né? Mas isso já era esperado. Operação Presa Quebrada acabou. Todos já sabemos que ia acabar agora, né? No final do mês de abril e início do mês de maio. Operação que começou lá em dezembro. Trouxe ali algumas skins importantes para o jogo, né? Como Alp Fade, A47's Ray, M4-1S, Welcome to the Jungle, enfim. Acabou a operação. E assim como no ano passado, quando acabou a operação T, a fragmentada, após o final de uma operação, uma nova caixa. Antes de falar sobre a nova caixa, rapidinho aqui uma observação sobre o mapa Anciente. Ele sofreu algumas alterações, né? Alguns ajustes, algumas melhorias, podemos dizer. Como, por exemplo, agora o CT tem dois caminhos para chegar até o bombe. Teve algumas mudancinhas ali no bombe B. Cara, a real é que até então, ninguém jogava esse mapa. Talvez agora comecem a jogar. É possível. A Vertigo, por exemplo, caiu no gosto do público. Nada impede que o Anciente também caia. Óbvio que ele nunca terá o mesmo carinho que a Trem tem, mas a Trem volta, cara. Eu acho que volta. Vamos agora falar sobre a nova caixa, Snakebite Case. Como todas as outras caixas do CSGO, além dos itens raros, 17 novas skins. Sendo duas skins de raridade oculta, né? De raridade vermelha. Três de raridade rosa. Cinco de raridade roxa. E todo o resto de azul, né? Que são aquelas que são menos raras, dropam com maior frequência, ficam mais baratinhas. Enfim, vou mostrar todas as skins novas pra vocês. E todo o resto de azul, né? E todo o resto de azul, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.